2 de abril de 2005, termina o pontificado de João Paulo II. O Papa morreu às 4h37 da tarde, horário de Brasília. E que escreveu a Deus, brigou com Tua vida, e fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições, e Deus te deu consolações. O Teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a Tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando Tua agonia Só posso imaginar, que a própria Virgem Maria veio te buscar. E com os anjos te levou ao mais lindo lugar. Foi por ter buscado a tantos jovens, que em Tua paz com a juventude veio a Ti. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a Tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Tão grande era a força do teu bem, que até os maus vieram e te buscaram também. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. De torço a quezas não nos fez segredo, e deu a ordem pra não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que creio. Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor.